A primeira parte dessa entrevista está demais, vocês não podem perder, quem estiver vendo só a parte 2 tem que ir na 1, aqui é um casal que tem um cabeça da família o Rei Leão, cara isso é incrível, você está entendendo no mundo de hoje com as feministas, as femininas e todo mundo e a confusão total, é um casal que está 25 anos casado, nossa todo mundo se separando atualmente, é um casal que está com 2 filhos e todos fazem terapia, família toda faz terapia, vê o primeiro bloco, e a gente estava continuando do seguinte termo, ela é psicóloga e ela faz parte de um grupo que 35 anos depois se encontrou, vamos dizer cada um seguiu seu caminho com 16, 17, 15 anos, 16, 17, 18 e agora está se vendo de novo, cada um tem uma que tem, eu falei, Charbel, você era a nossa musa, em que você está trabalhando? Ela assim meio devagar falou assim, eu me aposento esse ano, eu falei, pô minha musa está se aposentando, você está entendendo? Porque ela era a musa da força aérea do fundão, você entende? Quando ela levantava, que mulher linda, aquela confusão e tal, não sei o que, e ela se aposentando, minha musa se aposentando. Então o que eu queria perguntar? Nesse reencontro eu citei que existem várias nuances psicológicas, queria que você, vai no primeiro bloco e aí você vai ver tudo o que eu falei. Fala sobre isso, tá? Enquanto psicóloga, mas fala mesmo. Bom, vou falar sim, porque como eu falei aqui, vocês puderam notar que existe uma verdade na nossa relação? Existe uma relação difícil, porque não é fácil, é uma arte viver casada, tá? Com tanto apelos, apelos do mundo, tá? Para você seguir a sua vida sozinha e ter outras opções. E você tem outras opções, mas a minha opção é me manter com o Dimas e com a minha família, tá? Agora, como que eu vejo a turma, tá? Como psicóloga, tá? Eu vejo uma diversidade muito grande de personalidades, de pessoas, de caminhos, de desencontros, desencontros, tá? De alegria, de medo, ou seja, outro dia você colocou até o seu próprio medo de encontrar... Eu, né? Eu tava com medo, pô, barrigudão, todo, ih, cabelo branco, eu falei, pô, reencontrar essas pessoas, não sei o quê. E tem mulheres que eu sei que também tava com medo das rugas e não sei o quê, né? Com certeza, tá? Mas os medos são os nossos fantasmas, dos fantasmas de ser aceito ou ser rejeitado, tá? E eu enfrentei um fantasma de receber para a minha vida duas pessoas, duas pessoinhas lindas que o mundo tava rejeitando. Entende? Então, assim, acredito que se eu não fosse bem casada, como eu sou bem casada com o Dimas, eu não daria conta de ser uma boa... Eu acho que eu sou um excelente terapeuta, porque eu amo meus pacientes, eu vou a fundo no sofrimento deles, eu coloco a mão junto com eles e isso é que faz diferença. Se eu não fosse bem casada, estivesse com dificuldades no casamento e com histórias mal resolvidas, eu não dava conta de viver uma outra história com eles. Deixa eu só perguntar uma coisa rápida. Quando essas pessoas se reencontram 35 anos depois, elas rememoram o seu lado infantil, seu lado adolescente infantil. Isso é uma delícia. Isso é muito legal e tal, brincam, fazem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu escrevi um artigo outro dia dizendo o seguinte, você rememora, beleza? Aí eu até postei lá e foi publicado em vários lugares, mas você pode começar uma nova relação que é o seguinte, por exemplo, tem um desempregado ali e tem outro que é um empresário. De repente ele precisa de uma pessoa naquela área e ele contrata aquela pessoa. É fantástico, isso é fantástico. Você tá entendendo? Então, na verdade, você inicia uma história e você rememora aquela história maravilhosa, mas de repente, por exemplo, vamos dizer, encontramos durante quatro horas. Três horas a gente fala do passado e tal, mas durante uma hora eu falo assim, ah tá, então você tem uma produtora de música, é você, ah sabe, eu sou músico e tal, de repente a gente podia, eu vou mostrar o meu trabalho. Começou uma nova história. Você tá entendendo? De um grupo que tá se reencontrando, que hoje eu vi a numeração tá cento e alguma coisa. Você entende? De membros daquele grupo ali. Então, isso é muito bacana, né? Eu queria a sua opinião sobre essa coisa. O passado vem, mas pode-se iniciar uma história incrível daqui pra frente. Mas é porque o passado está no presente, tá? Quando esse passado se presentifica, tá? Então, estou falando como gestal de terapeuta, tá? Então não existe passado, mas existe um presente que se constrói, tá? E se constrói com relações que eu conheço. E aí, essas relações que eu conheço, que vão me dar mais segurança do que medo, de construir inclusive uma relação amorosa, né? Eu vou me relacionar com uma pessoa que tem uma história comigo, que eu já conheço valores, que tá aqui junto, que podia tá fazendo mil outros convites, não, mas tá aqui querendo fazer passeio ciclístico. E hoje nesse mundo é um momento de ficar, de não se comprometer, de não ter respeito pela vida do outro. Agora uma pergunta que aí vai passar. É fantástico. Peraí, só um pouquinho. Aí nós vamos passar pra ele. Tá bem. Alguns disseram assim, o primeiro encontro, a gente não deve levar os nossos companheiros atuais. Que interessante, né? Ou seja, não devemos levar porque eles podem nos podar. Alguns seriam podados, vamos dizer, por esses companheiros. E a gente também, constrangido de deixar o companheiro e se encontrar. E isso que eu queria colocar. Por exemplo, alguns devem ter dito, ah, se eu levar meu marido eu não posso fazer toda a brincadeira que eu quero, falar como eu falo do passado, eu vou ficar ali meio intimidada. Ou ele, ele, dizendo assim, meio intimidado, né? Então eu queria que você, aí a gente vai passar pro Dimas, que eu vou perguntar, sentiu o ciúme dela aí sozinha? Eu não sei o que, uma brincadeira dessa. Você tá entendendo por quê? Ela foi sozinha, né? Aí, de repente, você que gosta tanto também de bater papo, tá tão unido com ela, de repente, você, pô, que legal, ela foi sozinha, que bom, né? É mais ou menos bom, é bonzinho. Você tá entendendo? Eu queria estar lá também, eu gosto de tocar, eu gosto de cantar, eu gosto de brincar. Você tá entendendo? Agora não. Na próxima reunião, já todo mundo concordou que todo mundo pode levar a seus, foi definido como agregado. Agregado. Teve a Cátia Siqueira, colocou agregado. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Esse medo que a pessoa teve de levar o seu agregado com relação a se soltar, falar do passado. Como é isso, hein? Como é que a pessoa pode trabalhar isso? Como é que a pessoa pode trabalhar isso? Você mesmo disse aqui, Penélope, que tinha um lá que ficava paqueira. Que tinha um paqueirinha que falava que era o Tião Gavião. Mas você disse na maior tranquilidade aqui na frente do Dimas. E tem outras pessoas que não diriam. Essa dicotomia é muito interessante. Fala nisso. Bom, é... Falar sobre isso, né? Falar disso eu prefiro. Tá. Eu falo disso com muita tranquilidade. Quando eu saí, tava saindo pra ir pro passeio, eu coloquei o short azul e a blusa branca. Tava procurando. E aí, quando ele me viu, ele falou assim, pra que você vai de short? Tá frio. Aí eu falei, tá com ciúme, adorei. Agora que eu vou mesmo. Aí virei pra ele e disse assim, amor, você acha que eu dei o vídeo de short? Vai, você tá linda. Tá? Então, essa coisa do encantar, do respeitar, do admirar o outro, é que faz a gente ficar junto. Eu levei uma calça comprida, mas não foi porque eu tava preocupada de mostrar minhas pernas, tá? Mas foi porque tava frio e de repente eu podia sentir frio. Mas manda um recado pra quem tá com medo de levar o agregado. Pois é. Se você tá com medo de levar o seu agregado, pensa também na alegria que você pode ter de apresentar a pessoa que você está junto, que você admira, que você tá encantado, encantada, né? E com certeza esse medo vai ser muito menor. Pensar que a nossa turma é 10, eu já postei isso, que é acolhedora, porque isso é importante. Se não fosse verdade, eu também não falava, tá? Mas eu sinto que a turma é acolhedora. Tem pessoas que estão desempregadas, estão numa fase difícil, tem outras pessoas que estão numa fase legal e que uma pode ajudar a outra. E eu acho que isso é importante, porque a gente nasceu pra dar certo. A gente nasceu pra que a gente possa construir junto. A gente não nasceu pra ser sozinho. Então, numa comunidade dessa, a gente pode expressar todo o amor, a alegria de estar no encontro verdadeiro. Agora foi duas ou três vezes que você foi ser um Dimas? Duas vezes. Duas vezes que a gente se encontrou. E aí na segunda, tá frio. Esse short e tal. Não, você tá linda. Linda, maravilhosa. E aí depois você vai agora, na próxima, né? No dia 21, né? Nós estamos gravando aqui hoje no dia, hoje é 12, 12 de janeiro. Se você tá assistindo mais tarde, já deve ter passado esse dia 21, mas curta isso que vale a pena. um ciuminho? Ou então, cuidando um pouco da sua parte? Ou então, realmente tava frio? Eu pensei só no frio. Então, fala um pouquinho sobre isso e agora você vai ver ela com os amigos. Eu, por exemplo, ia postar outro dia no marista e fiquei com medo da reação. Eu tenho uma expressão que eu uso na sociedade que é assim, gatosa. Gatosa é gata idosa. Mas pode ser gata charmosa. Como também pode ser gata gostosa. Você tá entendendo? Então, eu ia postar isso no grupo. A gente tava conversando assim umas sete pessoas. Eu ia postar e depois eu pensei, pô, devo ter uma mulherada aqui que vai achar que eu continuo o mesmo porra louca de antigamente. Você tá entendendo? Eu falei, mas cara, é tão gostoso. Cada uma vai se defendendo. Se tem uma que se sente idosa, vai ser gatosa, gato idosa. Outra se acha gostosa. É gatosa de gata gostosa. Ou de gata charmosa. Ou de gata dengosa. Eu adoro essa expressão gatosa. Você tá entendendo? Então, eu queria que você falasse um pouco da sua postura aí. É ciúme? Foi um ciúminho? Foi rápido? Não. É o rei leão tomando conta do frio? O rei leão tem que agasalhar. Como é que é isso? Não, na realidade, pra mim é uma alegria muito grande saber que a Tânia tá podendo resgatar essas amizades que ela sempre demonstrou valorizar pra mim, né? Esse encontro pra mim não é nenhuma novidade, ou não foi nenhuma novidade porque ao longo dos anos ela sempre fez memória a esses amigos que ela tinha deixado na turma do Marista, né? E na realidade o que aconteceu foi uma concretização de um sonho que ela vinha sonhando há muito tempo. E eu também tenho essa experiência, né? Ou seja, eu tô com 33 anos de formado e nós temos o hábito, né? Não ficamos 33 anos separados, mas temos o costume de a cada cinco anos, desde que nós nos formamos, que a gente se encontra. Inicialmente eu ia sozinho porque a Tânia ainda não fazia parte do grupo e eu nem estava casado com ela. Mas depois que nós passamos a estar juntos em função do casamento, a Tânia naturalmente se integrou a esse grupo. De maneira que eu sei da importância desses encontros e quando veio a ideia de que o encontro aconteceria de fato, eu fui o primeiro a dizer que esse espaço era dela até que eventualmente eu pudesse fazer parte desse espaço. Mas naquele primeiro encontro que vocês fizeram ali no pontão, né? Eu tinha certeza absoluta que ela tinha mais é que ir sozinha mesmo para encontrar os amigos, né? E agora, com relação a esse, essa última, essa última encontro, né? Do shortinho, eu não me considero um indivíduo ciumento, de jeito nenhum, porque eu confio demais na nossa relação, né? Mas assim, é claro que quando eu vejo que ela está chamando a minha atenção, eu imagino que ela vai chamar de outras pessoas também. Então, assim, é lógico que eu manifestei uma certa preocupação, né? E falei, por que short, né? E não uma calça comprida? Ainda mais num dia chuvoso como esse, né? Mas são coisas assim que eu acho que até são saudáveis dentro de um casamento, né? Porque se você não ligar para nada, né? Eu acho que isso também fica, soa como um certo desinteresse, né? De maneira que, eu sim, eu acho que a minha esposa é uma mulher muito bonita, né? E acho que ela chama a atenção, não só pela beleza dela, mas como pela presença dela também. Mas eu acho que eu tenho mais é que achar que isso é um prêmio que eu tenho na minha vida, de ter uma esposa dessa, né? São 50 anos de idade que ela tem, né? Mas que realmente eu acho que não é todo marido que pode ter uma esposa com 50 anos de idade e com a beleza que ela tem. Então, eu acho que a beleza está aí para ser vista e é claro que uma pontinha de ciúme a gente sempre sente. Eu disse para vocês que a entrevista a gente segue conforme a resposta. Eu senti numa resposta e quero explorar um pouco isso. Se vocês me permitirem, se vocês não me permitirem, digam em público e a gente muda o assunto. A Tânia teve três perdas, vamos dizer assim, no útero, né? E aí vocês têm dois filhos que são os filhos, vamos dizer, do coração, tá certo? Então, isso. Eu quero explorar. Tem pessoas que têm medo dessa questão porque existe uma coisa chamada, a herança que você tem, genética e tal. Tem alguns exemplos, por exemplo, na minha família mesmo tem um exemplo onde são dois filhos, um é de um jeito, o outro totalmente diferente, um deu muito problema, o outro não. Você está entendendo? Então, eu queria que vocês colocassem agora para pessoas que têm uma vontade de ter filhos do coração. Achei essa expressão genial, sabe? E têm medo. Como essas pessoas devem perder seus medos? Isso é um tema muito importante para o nosso país que tem tantas crianças que têm necessidade de ter pais do coração. Você está entendendo? E muitos pais vão atrás até de cachorrinho, de não sei o quê, em vez de um ser humano, para poder formar uma família. Então, eu queria, se vocês quiserem, se vocês quiserem para não tratar do tema, tudo bem, mas eu acho que seria uma ajuda para quem estiver assistindo que está nesse dilema, né? Duas pessoas que têm filhos do coração poder falar sobre essa questão. Não existe problema algum em a gente abordar esse assunto. Eu quero compartilhar aqui que eu era uma dessas pessoas que sentia medo de viver essa situação, né? O meu medo vinha da ideia de que eu não conseguiria amar um filho do coração como eu amaria se ele viesse de uma relação regular, né? Ou seja, de biológica, né? Então, o meu medo era esse, né? Mas essa foi uma coisa que foi trabalhada ao longo do tempo, né? A ideia surgiu a partir da Tânia, né? Mas ela respeitou o meu tempo e a gente foi amadurecendo essa ideia até que um dia eu cheguei em casa e tomei a iniciativa de dizer que eu gostaria de buscar a nossa filha, né? A partir daí, a partir daquele dia, nós concebemos a Carolina no nosso coração, né? Vivemos uma gestação em espírito, né? Obrigado pela palavra. E aconteceu, né? E para a minha surpresa, né? O amor que brotou no meu coração é algo que parece que independe completamente da nossa vontade, da nossa inteligência, não é racional, não tem... O vínculo que se estabelece, né? Entre um pai e um filho, ainda que ele não seja filho biológico, é uma coisa que vai além, né? Da nossa capacidade de administrar essa capacidade de amar. De maneira que hoje eu digo, assim, com toda certeza que eu sou capaz de morrer por esses filhos que nós temos, né? E, enfim, o que eu passo para essas pessoas é que façam essa experiência, né? Porque o amor que vai brotar dessa experiência não vai depender de forma alguma da inteligência, da razão, enfim, é uma coisa sobrenatural. Muito legal você ter se emocionado. Sempre que eu falo dos nossos filhos, que o Dimas fala, o que eu falo, sempre brota uma emoção muito grande. Nós trabalhamos com encontros de casais, trabalhamos com encontros de jovens, sempre colocando a nossa profissão à disposição, sabe, de Deus. Então, a gente faz esse trabalho voluntário, vai no encontro de casais, fala, olha, a nossa palestra chama Harmonia Conjugal. Aí, quando a gente chega na palestra, o povo que chamou a gente, que contatou a gente, quase que cai duro para trás, porque a gente começa falando, olha, eu sou atrevido, o Dimas fala, ela é a mulher mais atrevida do mundo, e eu falo, você é também controlador, controla minhas contas, controla isso, controla aquilo. E aí, a gente acaba passando uma imagem verdadeira e convence, porque, na verdade, a gente fala que é difícil estar junto, mas é um desafio e a gente está junto. O que eu estou querendo colocar com isso é a coragem de se colocar para a vida, para casar, para ter filhos, para você ter filhos naturais, biologicamente falando, ou então adotar. E para você adotar, e aí eu quero falar para você que está interessado nisso, interessada nisso, é coragem, é vontade, é atrevimento, é ousadia, porque, se não, você não dá conta. E eu digo, é difícil? É difícil. Você não sabe que doença que seu filho tem, hereditariamente tem. Então, isso é verdade. Então, muitas vezes nós chegamos, nosso filho teve apneia, teve que fazer uma cirurgia, da cirurgia ele teve que ir para uma UTI, porque ele podia ter uma apneia e morrer, entende? Então, assim, uma coisa grave. E aí o médico fala assim, quem tem apneia na família? E a gente fala, senhor, cuida de nós, porque nós não sabemos. E aí, na mão de Deus, nós vamos, porque é acreditar, acreditar que dá certo. Eu não sei como falar, é a minha fé, é a fé do Dimas que diz maior, mais alto. Mas vamos orientar, quantos minutos? 20, né? 20 minutos. Vamos orientar, especificamente. Deve-se adotar, vamos usar essa palavra, mas são filhos do coração. Adotar. Deve-se adotar, novinho, que idade, com pais vivos ou não, com pais que... Oriente um pouco a pessoa que quer adotar, pela experiência que você tem, qual o período de se adotar uma criança? Bom, então agora eu vou falar como psicóloga também. Também. Tá bom? O que eu quero orientar essas pessoas, os pais que querem adotar, é tenham critérios, não deixe a emoção falar mais alto. Nós temos a emoção, vocês veem que a gente se emociona de falar dos nossos filhos, existe amor, mas existe também a busca da verdade de uma forma em que você possa contar essa história com todo respeito, com toda dignidade. Os nossos filhos chamam, eles se chamam de favoritos. Teve uma novela chamada Favorita? A minha filha começou com isso. Eu sou a favorita, porque brigam por mim. Então, isto é a verdade. Então, começar a pensar, Brasília é pequena, o mundo é pequeno e Brasília é menor ainda. Foi assim que nós pensamos. E trouxemos os nossos filhos de outro lugar, do sul. Então, assim, aqui em Brasília, tudo bem, mas vamos ter critério, vamos fazer as coisas de uma forma em que a gente vai... Nós não temos bonecos, nós temos pessoas, nós temos vidas, vidas que precisam ser respeitadas, admiradas, encantadas, amadas. Então, tendo critério de pais vivos, esses pais vão se comunicar. Não, os pais somos nós. Somos nós que criamos. Não são os pais. Pais não são aqueles que parem. Você tem um espermatozoide, você tem um óvulo que é fecundado e está aí o filho. Agora, criar esse filho, sofrer com esse filho. Minha filha tem 19 anos, outro dia teve uma decepção amorosa. É sentar no colo, chorar as mágoas. Mãe, me ajuda. e você chorar junto porque você não sabe o que fazer. Então, isso é criar. Isso é respeitar. É estar junto. Nós iniciamos esse processo buscando quem já tinha experiência com isso. Então, nós fomos aprender com casais que já haviam passado por essa experiência e foi a partir desses casais que nós, então, começamos a trilhar o nosso caminho. Então, nós resolvemos, em consenso, de que a gente iria se colocar à disposição de uma adoção numa comarca fora, aqui de Brasília. Nós fomos orientados a entrar com esse pedido de adoção junto a... Como é que chamava? A vara da infância. A vara da infância e da adolescência lá de Santa Catarina, né? Então, foi tudo feito assim dentro de um critério e nós nos colocamos à disposição, naturalmente, que entramos numa fila de adoção e quando chegou a nossa vez, nós fomos contactados e aí nós fomos até Araranguá e lá fomos entrevistados pelo juiz, aí obtivemos uma guarda provisória e aqui em Brasília foi designado uma equipe para acompanhar e ver a conveniência de que, de fato, aquela criança fosse adotada por nós, ou seja, foi tudo feito com muito critério, né? Para que não houvesse nenhum problema nessa adoção. De maneira que tudo correu bem graças a Deus e eu acho que é uma experiência que pode ser vivida sem medo algum por quem ainda está na dúvida de que isso possa ser feito. E, gente, só para ilustrar, nós vamos colocar os e-mails, né? deles dois, então, quem quiser mandar e-mail para eles para saber mais sobre o assunto, aí está aí o e-mail, vocês vão mandar se quiserem essas coisas todas, né? Eu tenho seis minutos para a nossa câmera desligar, então, eu já quero dar uma cortada e a gente vem com o terceiro bloco falando de uma coisa que é o seguinte, acho que no Pará, eu não sei bem, não, Pernambuco, Pará, mas um estado desses teve uma lei que foi, a Câmara de Vereadores votou dizendo que toda criança daquela escola tinha que orar, orar um pai nosso, uma coisa assim, uma coisa assim, incrível, e o John Willis, hoje aquele deputado atual, questiona o Papa com relação a posicionamentos que o Papa fez, esculhambou o Papa, uma série de coisas, bom, nós estamos com um casal aqui que fala muito em Deus, nós estamos com um casal aqui que Deus é fundamental para eles, né? Então, nós vamos voltar no terceiro bloco falando disso, hoje na sociedade brasileira há uma dicotomia muito grande sobre essa questão da crença, existe a quantidade de religiões e tal, eu costumo dizer que eu sou anandista, você entende? Eu creio em Deus demais, Jesus também, também li o Gita, Bhagavad Gita, sabe? Li também alguns caras muito questionados como Rajnish, você está entendendo? Então, agora Deus, Jesus, assim, é fundamental, mas não frequento a igreja, você está entendendo? E tal, tem o meu jeito, mas quando alguém fala se eu tenho fé, muita fé, tanto que eu tive câncer, me curei do câncer com a ajuda de Deus e Jesus, e do meu médico também, você está entendendo? Então, eu sou um tipo de pessoa assim, então nós vamos falar sobre isso, vamos falar com esse casal que tem Deus na vida deles, vamos ver de que forma, e vamos ver o que eles acham dessa lei aí de orar o Pai Nosso, ou do Jean Wyllys, agora homofobia liberada, como é que é isso? Como é que é essa questão toda? Como é que é a sociedade atual? Como é que você vê? Como é que vocês veem? E no final, para falar um pouco, eles cantam, a gente vai até ver se a gente bota um pouquinho do microfone aqui, o violão está até afinado, e sei lá, se pode rolar um... No jazz, a gente chama uma jam session, você está entendendo que eles vão cantar aqui rapidinho para vocês, obviamente a captação não vai ser uma captação tão pesada, e talvez eu faça até uma música para eles, tudo isso fica para o terceiro bloco, tem o primeiro bloco, está muito legal, está falando de muita coisa, o segundo bloco está aí com um assunto que ninguém, às vezes, quer abordar, a questão da adoção, e o terceiro bloco vem aí, iniciando com Deus, essa crença que muitos da sociedade estão perdendo. Não fica aí, terceiro bloco, daqui a pouco, com Tânia e Dimas. Tânia e Dimas